A curiosidade que as pessoas sempre têm é o que vai acontecer quando os computadores quânticos estiverem no mercado? Quando eles forem práticos, será que está tudo perdido, que não vai ter mais criptografia que funcione? Bom, não é bem assim, a gente vai ver porquê. O primeiro algoritmo que pode ser utilizado em computadores quânticos e tem alguma relevância para problemas de criptografia é o algoritmo de Shor, que foi proposto em 1994. Então, há bastante tempo atrás, ele já foi testado na prática, mas com um número muito pequeno de qubits, chaves extremamente pequenas. Mas, se a gente tiver um computador quântico com vários qubits confiáveis, a gente consegue imediatamente aplicar esse algoritmo. Daí fica a preocupação das pessoas. Mas, o que exatamente esse algoritmo resolve? Esse algoritmo, basicamente, resolve o problema do logaritmo discreto. Por que ele consegue fazer isso? Será que os computadores quânticos conseguem resolver todo e qualquer problema, paralisar tudo? Não. A gente vai ver que aqui acontece algo muito especial que permite com que esse algoritmo seja eficiente. Se a gente medisse esse fio aqui de entrada, a gente verificaria que a gente começa com uma probabilidade 1 de medir o estado tudo 0, ou seja, o valor aqui com todos os bits 0, e probabilidade 0 de medir qualquer outro valor. Depois disso, a gente passa por essa porta, que é uma porta de radamar. O que ela faz é distribuir essa probabilidade igualmente entre todos os estados possíveis. Em outras palavras, se a gente medir aqui nesse fio, a gente vai ter igual probabilidade de medir qualquer valor dentro de todos os valores possíveis para esse número de n bits. Depois a gente passa por esse bloco, que basicamente calcula a potenciação. A elevado a x, resto da divisão por n. Bom, com isso a gente vai ter valores aqui que variam loucamente, como se fosse uma função aleatória. Só que essa função vai ser periódica com um determinado período. E sabendo esse período, é possível determinar o fio de n. Não seria possível determinar esse período em um computador clássico, porque a gente teria que ficar calculando isso aqui para todos os valores de x possíveis. No entanto, no computador quântico, o que acontece? A gente codificou esses valores como amplitude desses estados, que está relacionado com a probabilidade. E a gente não vai precisar ficar percorrendo todos esses valores, que são muitos valores. Lembrando que isso é o número de muitos bits. A gente simplesmente aplica uma operação que, por computador quântico, é muito eficiente, que é a transformada de Fourier quântica. E daí a gente vai medir a frequência, medir o período com que essa função se repete. Com isso a gente vai ter aqui nesse fio uma probabilidade muito alta de medir um único valor dentre todos esses inúmeros valores, desses dois elevados a n valores aqui. A hora que a gente executar uma medida, de fato, nesse fio, a gente vai conseguir saber qual é o período desta função. Com isso a gente descobre o fio de n e a gente resolve o problema do logaritmo discreto. Isso quebra a premissa tanto do RSA quanto da criptografia baseada em curvas elípticas, que também depende da dificuldade de se resolver o problema do logaritmo discreto. Mas vejam a estrutura desse problema. É um problema que a gente conseguiu resolver porque a gente conseguiu codificar aqui uma função periódica como amplitudes dos estados aqui e a gente conseguiu usar a transformada de Fourier quântica para medir esse período. Então, não é qualquer coisa que a gente consegue paralelizar em um computador quântico. Isso aqui é um algoritmo muito específico de medir período de funções. Então, isso não tem implicação nenhuma, por exemplo, para cifras simétricas. Cifras simétricas como a ES e como o Chacha não são nem um pouco afetadas por isso aqui. Isso aqui só vai afetar mesmo as cifras que dependem da segurança do problema do logaritmo discreto. Um outro algoritmo que foi proposto para computadores quânticos é o algoritmo de Groover. Foi proposto em 1996. Esse sim tem implicações para algoritmos de cifração simétrica, mas implicação muito fraca. O que esse algoritmo faz? Basicamente, é um algoritmo genérico para resolver uma equação qualquer. Então, dado um valor de y, uma função f, o algoritmo de Groover encontra x tal que f de x igual a y em tempo O de 2 elevado a n sobre 2, onde n é a quantidade de bits de x. Bom, um computador clássico consegue fazer isso em O de 2 elevado a n, porque ele vai ter que tentar todos os valores de x possíveis. Se x tem n bits, então são 2 elevado a n valores. Aqui é como se a gente reduzisse a quantidade de bits pela metade, que vai demorar um tempo que é raiz do número de possibilidades de entradas para essa função. E isso funciona com qualquer função f que a gente consiga transformar em um circuito quântico. Existe um algoritmo para transformar isso nesse circuito U de ω aqui e aplicar esse algoritmo. Não é tão trivial, vai dar um circuito quântico gigantesco, mas em tese dá para reduzir esse tempo de busca exaustiva na resolução de qualquer equação. Mas não muda muito nossa vida, pois basta dobrar o tamanho das chaves. Então, se antes a gente considerava uma chave de 128 bits segura, em um algoritmo simétrico, basta a gente usar chaves de 256 bits. Inclusive, vários algoritmos que a gente usa hoje em dia suportam chaves de 256 bits. Mas resta, então, o problema da criptografia assimétrica. Como que a gente resolve? Bom, o algoritmo de Shor já foi proposto há muito tempo. Não é à toa que os pesquisadores já vêm se debruçando sobre o problema de encontrar alternativas para o problema de logaritmo discreto para poder desenvolver criptografia assimétrica que não seja afetada pelo advento do computador quântico. Um dos métodos mais promissores é o método de rede diagonal, que é um objeto matemático, que no inglês chama létece. Basicamente, é uma estrutura repetitiva. Létece é bastante usada, por exemplo, em física para descrever o comportamento de cristais nos quais os átomos se organizam em redes regulares. E o problema difícil de resolver no qual essas operações de cifra e assinatura, usando chaves assimétricas, se baseiam é um problema conhecido como BDD, que é o problema de encontrar o ponto de uma rede diagonal que é mais próximo da origem. Então, dado essa equação que descreve a rede diagonal, é difícil encontrar esse ponto. E não se conhece o algoritmo quântico eficiente para resolver esse problema. Isso é a base de vários algoritmos que estão passando por... É algo que dizem que não é uma competição, mas que funciona como uma competição. É uma avaliação de várias propostas submetidas por pesquisadores diferentes. Algumas das mais promissoras são NTRU, que é baseado nesse problema. E o que a gente está citando aqui, que é o Crystals, que ele contém uma suíte com um algoritmo de cifração e outro de assinatura, também baseado nesse problema.